Música Olha que porra é essa véi Música Bem vindos a mais um Caçador de Lendas Eu sou o Renato Garcia e essa é uma série de terror do meu canal do Youtube Então se você tem medo de coisas de terror, de fantasma Já peço pra vocês não assistirem, tá? Então é o seguinte rapaziada, um colega meu me mandou essa lenda já faz um bom tempo Que eu estou pra ir nela, que é a lenda do Lenhador Eu sei da história bem por cima, porque essa história, mano, é uma história muito antiga Mas muito antiga mesmo Pra vocês terem noção, sabe o meu amigo Júlio, mais conhecido como Minhoca no canal Ele já teve um amigo que morou nesta casa Isso a gente tá falando de 15 anos atrás Só que essa lenda, gente, é mais antiga que isso é muito, muito antiga Enfim, relatos dizem que o primeiro morador dessa casa era tipo um lenhador Não é que o serviço dele era de lenhador, né? Porque ele trabalhava com isso Aparentemente ele gostava de cortar madeira, sabe? Tem muito isso nos Estados Unidos As pessoas gostam de cortar madeira e tal E acabou pegando um apelido nele Os amigos, tá ligado? Viam ele cortando madeira e aparentemente esse apelido pegou nele Só que pelo que a gente ficou sabendo Ele teve alguns problemas sérios de saúde e acabou falecendo E desde então, mano, a casa vem passando por donos e donos Todo pessoal que morou lá disse que o lugar é assombrado Acontece coisas estranhas Quando vai dormir, acaba escutando pessoas Tipo, cortando árvore Barulhos de machado, barulhos de ferro Barulhos estranhos à noite E depois disso tudo, mano Nenhum morador mais quis ficar lá Nenhum A casa foi completamente abandonada Isso que fica num ótimo lugar Num ótimo terreno Disseram que a casa era bem estruturada Só que ninguém teve coragem de ficar nela Então, mano, a casa não tem mais ninguém Há muitos anos Mas muitos anos mesmo Porque ninguém tem coragem de ir lá Como fica longe da cidade Fica num terreno de chacras, de sítios Essa lenda foi ganhando fama, fama E meu colega disse que alguns moradores Têm fotos e vídeos desse suposto lenhador Dizem que passaram lá perto Filmando, porque ouviram algumas coisas estranhas E pegaram fotos desse lenhador Vídeo do lenhador E uns bagulho assustador Só que eu e meu colega A gente não tem acesso a essas fotos Nem vídeo A gente queria ter Se eu trazer aqui no canal pra vocês Enfim, galera O meu amigo Que passou essa lenda Ele foi Ele gravou E ele realmente se assustou E disse que realmente O lugar é assombrado Então dessa vez A gente tá indo Num lugar assombrado A gente não vai ver Se é assombrado Tá ligado? O lugar é assombrado Ele já foi Então vou mandar um salve aí pro Luan Ele que me passou essa lenda Então vou deixar o canal dele Aí na descrição Valeu, Luan E mano, é o seguinte A gente vai entrar nessa casa Vamos ver se o bagulho é louco mesmo Eu vou tentar juntar a equipe Que tiver disponível E vamos entrar lá pra dentro, rapaziada Vamos ver se o bagulho é louco mesmo E mano, não esqueça De já deixar o like, mano Porque esses vídeos É super foda de fazer, mano É difícil A gente tem que ser de madrugada A gente tem que deslocar as motos A gente tem que levar as armas de Airsoft E a gente, mano É mó correria fazer isso Então deixa o like, mano Porque realmente É muito difícil de fazer E também não esqueça De se inscrever Nos canais participantes Que está aqui na descrição, mano É os caras que vão comigo, tá ligado? Sem eles não tem caçador de lenda Porque, gente Eu não tenho coragem de ir num lugar Vocês podem perceber Toda vez que eu vou entrar num lugar assombrado Tem no mínimo Um na minha frente E um guardando as minhas costas Porque senão eu não entro, velho Eu não consigo Enfim, chega de enrolação Mas antes eu queria mandar um salve Pra todos os reacts Que vocês fazem reação do meu vídeo Um salve pra todo mundo Valeu mesmo Curto demais De vez em quando Quando dá eu assisto E mano Apaga a luz pra assistir Para de ser medroso E vamos que vamos Mais uma lenda Vem Vamos? Vamos Olha que árvore assustadora, mano Você tá maluco Que bagulho sinistro, mano Olha, tem duas casas Thiago Oi, nego Vem aqui Fala aí Ó, tem duas casas Tem essa e tem a outra Pega uma equipe E vai averiguar ela lá Que eu vou averiguar com uma aqui Placa, Léo Bora Bora, vai correndo Vambora, vambora Vou pegar aqui rapidão Beleza, beleza, beleza Na moral Vai, Léo Vai, Léo Nada aqui Vai, vamos entrar Vai, placa Pega ali, ó Nossa, essa é uma manha Uma parede Que entra Ué Parece que pegou fogo só aqui Estranho, cara Estranho mesmo, hein Mano, ainda bem que a canhora de madeira Você vai pegar fogo tudo aqui Mas pega rapidinho Mano, isso foi sim Vai, vamos dar uma olhadinha aqui Vem, vem, vem Vai, vai, vai Entra aqui, entra aqui Você ouviu isso? Nada aí, placa Nada Olha aqui dentro desse negócio Vai, não, 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 não Pera, 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 pera Calma Calma, pera Vai, não, 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 não Pera, 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 pera Calma, pera Calma que a gente tem que continuar Vem, vem, vem Escutou o barulho? Escutei Alguma coisa arrastando, velho Tem alguma coisa errada aqui, cara Léo A gente tem que continuar Léo Vem atrás Placa, pega Vamos olhar rapidinho, vai Vai, vai, vai Vai, Marcelo, vai Nossa, mano Cheio de arame aqui Arame farpado Será que é pra ninguém entrar aqui? Será? Vai, Roma Parece ser tiro, mano Isso aqui Oxi Deixa eu olhar o aparelho Pera aí Tem alguém aqui? Deixa eu ver se não está errando, fraca Voltou Olha lá, uma lanterna está estranha Deixa eu ver a sua Se a sua está melhor Ela voltou Deixa eu ver a sua Se a sua está melhor Eu vou usar a sua Essa aí já era Você ouviu? Ouvi Bagulho de arrastando Vai, Marcelo, vai Vai, Marcelo, vai Não pode ser Não pode ser, mano Não pode ser, mano Não pode ser, mano Não pode ser, mano Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Thiago, Thiago Ah, ah Ah, ah Ai, carai Corre, Thiago Vai, pra lá Vai Vem, vem 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 Você viu? Você viu? Ah mano Tizi, você tá bem mano? Mano, o machado quase me acertou Era o machado aquilo? Era o machado aquilo? Era o machado Mano, você viu o barulho que fez dentro da casa? A gente ouviu o arrastando Você viu? Tá maluco mano Vamos vazar Vamos vazar Vamos vazar Tchau 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 Tchau